Fala galera do meu Timão, hoje a gente vai fazer um unboxing da nova camisa do Corinthians que homenageia a Ayrton Senna Ela foi lançada ontem, na segunda-feira, 1º de outubro de 2018 Não sei se dá pra chamar unboxing porque não veio numa caixa A gente não recebeu, a gente comprou do site da Nike Vários amigos meus até me perguntam, ô Danilo, você trabalha no meu Timão, arruma a camisa pra mim Tá, 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 vai né A gente comprou, era pra ter recebido ontem, a gente até pagou pelo Fred Express Que na teoria recebia pelo mesmo dia, mas não chegou, chegou um dia depois E tá aqui, vamos fazer unboxing hoje Abrindo aqui o pacote, a gente comprou duas camisas, uma masculina e uma feminina A feminina vai ficar com a mocinha que tá editando aí E a masculina comigo Vou abrir o estilete aqui, com muita calma pra não furar a camiseta Duas camisas, masculina, feminina Vou abrir a masculina aqui, gente Fico feliz de estar fazendo esse vídeo Eu, acho que assim como muitos da minha idade, era fã do Ayrton Senna E fico muito feliz do Corinthians estar fazendo uma homenagem a um ídolo E uma camisa com história, assim É diferente das camisas que o Corinthians vinha fazendo Diferente, amarela, azul O Corinthians não se explica Ou a amarela da seleção, ou a roxa Essa tem história E acho que os corinthianos são felizes com a camisa Tá aqui a camisa, gente Eu pedi sem número, eu gosto de camisa assim Sabe? Com poucos detalhes Sem nome, sem número Muita gente colocou 12 Senna, que era o número que ele usava No carro dele na Fórmula 1 Mas eu optei por deixar simples Uma camisa bem simples, assim Com poucos detalhes Nenhum patrocinador Ela tem as 41 linhas aqui Que representam as 41 vitórias Do Ayrton Senna na Fórmula 1 As cores preto e dourado representam As cores alotos Que foi onde ele conquistou a primeira vitória Pelo Corinthians Caralho As cores alotos Que foi onde ele conquistou a primeira vitória Na Fórmula 1 E o fato de não ter patrocinador Deixa a camisa, pra mim, muito agradável Assim, sabe? Muito bonita É... Aqui são as 41 linhas Somando aqui e aqui O autógrafo dele Aqui E aqui tá com a imagem Senna sempre O escudo do Corinthians também tem dourado Assim como a logomarca da Nike Mostrar com detalhes aqui Bom, a camisa custa R$199 Acho que promete ser um sucesso de vendas A gente fez uma eleição No meu timão Perguntando qual a terceira camisa Do teu Corinthians mais bonita da história E ela tá ganhando Passando a Grenar Com certa... Sabe? Com uma boa vantagem Em cima da Grenar E é difícil Porque a Grenar era a favorita De todos os corinthianos Tanto no site da Nike Quanto da Shop Timão Tava com... Vendendo bastante Em um momento Chegou a não ter estoque Pra alguns tamanhos Mas já tá tudo ok Eu vou deixar o link Pra loja da Shop Timão Porque ele tá entregando Mais rápido que a Nike Mesmo sendo gratuito O frete grátis lá Ainda assim Entrega mais rápido Que o frete pago da Nike Além da camisa Ainda tem um boné Uma jaqueta O boné já tá esgotado Então tá vendendo muito A jaqueta ainda tem estoque E tem a camisa feminina também Eu vou abrir aqui Mais pra mostrar pra vocês Feminina também R$199 Eu vou viciar masculina aqui Olha só Bonita né Eu gostei Vou usar bastante Vou no jogo do Corinthians com ela E vai Corinthians Então comprem Que é uma camisa que merece Assim Merece o apoio da torcida Por tá fazendo algo diferente Do que Pegar um template De uma camisa Que já foi usada no Barcelona Ou no Master City E colocar pro Corinthians Então não é Tipo uma coisa sem história Como o azul Ou o amarelo Camisas antigas Ou terceiras camisas do Corinthians É uma camisa que Tem tudo a ver Com o espírito corintiano E com o ídolo do Corinthians Então Compre lá E vai Corinthians Então gente Pra você que se interessa Pela história de Horton Senna Ou pra você que é mais novo E não sabe Por que tantos corintianos Tem tanta admiração por ele Ou tantos brasileiros Amanhã a gente vai estar lançando um vídeo Falando Um pouco da história do Horton Senna E de todas as homenagens Que o Corinthians já fez Pra ele Que é um fã E um ídolo do Corinthians Valeu galera Até mais E um ídolo doлена E um índolo do E um ídolo do